E olha só, pra você que quer decorar a sua casa, você ama decoração? Então o lugar é aqui, Atelier dos Presentes. São mais de mil itens para você decorar todos os ambientes da sua casa, viu? Inclusive, se você vai casar, você pode deixar sua lista de presentes aqui também. É, que vai ser tudo com muito bom gosto, requinte, sofisticação, modernidade. Gente, são utensílios incríveis. Agora nós estamos aqui numa parte que são utensílios específicos para a cozinha. Dá uma olhadinha quantas opções. Tem essas panelas, que eu quero dar um detalhe especial para essas panelas de alumínio fundido, com revestimento em cerâmica. É linda, não é? Olha cada cor. Então o legal é que a sua comida fica pronta com muito mais rapidez. E também você não precisa ficar se matando ali pra arear a panela não, viu gente? Além de deixar a sua cozinha super bonita, você vai servir a sua mesa, né? Para os seus convidados. Fica muito mais sofisticado, muito mais moderno e bonito para receber as suas visitas. Olha só, tem pratos. Esses daqui, no caso, são de plástico. Muito legal em vários formatos. Tem tamanho grande, tem o quadrado. Olha que charme. É, com bastante requinte, modernidade, com vários estilos diferentes. Então isso que é legal, porque aqui são tantas as opções que você vai escolher aquela que mais combina com você. É isso aí. Então traga suas amigas, venha com a sua família. Tem muito mais. Olha esses jogos de xícaras, gente, variados em vários tamanhos, diversos, para você aproveitar. Está uma loucura, viu? Esse ambiente que nós estamos é o ambiente onde você encontra vários utensílios para a cozinha. Mas aqui no Ateliê dos Presentes é um sobrado rosa lindo demais com três andares para você enlouquecer. Como eu disse antes, são mais de mil itens para você decorar a sua casa. Então você pode também fazer o seu chá de cozinha, porque você encontra tudo, tudo, tudo mesmo aqui. E o preço muito acessível, viu, gente? Tem produtos de qualidade, produtos importados, nacional. Deixa eu te passar então o endereço, porque fica super pertinho aqui do shopping, o Shopping Internacional, pertinho da Balduco. Muito fácil acesso. Então o Ateliê dos Presentes fica aqui na rua Aratiba, número 35, na Vila Endres. Como eu disse antes, próximo ao Shopping Internacional e o telefone é o 2086-3910. Ateliê dos Presentes, corre pra cá. Ateliê dos Presentes, corre pra cá.